Então tá aqui o mano Rui Então pessoal Tá aqui o mano Leo Tá aqui o mano Carrinha Ninguém tem 1 euro Ninguém tem dinheiro, vou falar com a menzinha Hoje tu não podes mano Tá aqui o mano Leo Da pinta, vejam só o look dele Tá buscando pinta ele Obrigado mano Tá aqui o mano Leo, não trouxe ninguém mano Boa pessoal daqui falou-se muquisadas Sejam bem-vindos para mais um vídeo Estamos aqui Num vlog ao fim da tarde Com aqueles dois para no leirão Estamos aqui Pelas ruas Rio Tinto Vamos tirar umas fotos Isto vai ser um vídeo só o fim de uma tarde Pá porque só consegui gravar agora Estamos a tentar preparar um vídeo Que vai sair aí para o canal Vai sair aí Vai sair aí Vai sair um vídeo aí para o canal Irmos a um prévio Spoiler Easy spoiler Vamos agora Vou-vos tentar gravar umas cenas Deste fim da tarde Vai ser bem fixe E até já Onde é que nós nos vamos meter Só para tirar umas fotos Esta gente é maluca Pessoal não é aqui que eu vou gravar o próximo vídeo Mas que miminho para gravar um vídeo Não? Não achas? Está bem Ai que ponta Olha para a ver se não cai A Bia mano Esta casa tem uma história Estou a brincar não tem nada A história da pedra e do mundo Vamos mas é para o sítio Vamos a retirar umas piques E depois vamos não sei fazer mais o quê Nós estamos naquele tipo de tarde a explorar então a Bia A ver o que é que há Que um dia deste vai vir aí um vídeo mesmo filha da puta de bebida De um prédio abandonado Vocês não tem noção como é que o prédio vai Estou-vos a dizer Vai ser grande de cena Agora nós vamos tirar umas piques para ali Estamos entrando no meio da puta de um mato Vou tirar umas fotos E eu já volto Pessoal já acabaram de tirar fotos Já está ficado de noite Veja Já está ficado de noite Só não faço ideia Perem aí deixem-me ver Perem aí São 6 horas já Para ver São Quer dizer já são 6 horas já São 6 e 20 Vamos agora Vamos agora ver onde é que nós vamos Vamos agora ver onde é que nós vamos Vamos agora ver onde é que nós vamos E pronto este vídeo era Era só mesmo para vos dizer Era só mesmo para mostrar uma tarde comigo Peraí onde é que não está? E cala de caralho Estás perdidos Foi a subir meu Fala do vídeo Estamos refugiados aqui de repente Olha venham comigo É para subir Ok quase há uma fadula cara Eu diria-te mas que vinha-mos parar aqui Pessoal não estamos para dizer Se vir é só para dizer Dizer Se não se vir é só para dizer Porque estou a dizer que Vamos fazer um grande vídeo num prédio abandonado Se não se vir é só para dizer A meca 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 A se vir é só para dizer fazer um vídeo e era também para mostrar como é que era uma... eu já disse isto, mas vou botar na dezena mesmo como é que era uma tarde comigo... a casa é bem fixe, não é fixe? vês? pronto, era isso pessoal tá mano, fiquei bem, como é que acabou? vou continuar o vídeo e até já pessoal, digam lá, há alguma coisa melhor que terminar a tarde assim com isto? como é que dá ou não? não há nada melhor mano o Leo já teve que ir embora, mas vamo lá como é que são top pronto pessoal, já estamos aqui no final do vídeo para nos despedirmos este foi o vlog, foi um mini vlog para... no fim da tarde porque nós de tarde tivemos a fazer aquele vídeo que por acaso não conseguimos fazer por... pronto né? nunca conseguimos fazer o vídeo que vos referi durante o vídeo já sabem que temos uma meta de likes para este vídeo para eu... para aquele vídeo especial a ir ao prédio abandonado e da saia portanto... saia? sim... sim... para eu meter o vídeo do... o vídeo do prédio abandonado ah, percebi que tivemos que temos que... saia WTF? What the fuck? Vá pessoal, Rodrigo queres dar alguma coisa? Mano espero que tenham gostado do vídeo e fiquem bem, likezinho Nós ainda vemos aqui um bocado a modelo Somos tops Pronto, então foi esse o vídeo, espero que tenham gostado Não se esqueçam de atingirmos a meta, quanto é que eu pedi? Dez? Não, mas isso é para o vídeo de ir lá à noite 15 likes, 15 likes 15 likezinhos 15 likes e faço e sai o vídeo do prédio abandonado Tá-se bem? Pronto, então espero que tenham gostado Fui